Procurando uma escola para seu filho? Não precisa mais! A Escola Infantil Roda Pião tem tudo o que seu filho precisa. Venha nos conhecer e agende uma visita. A Escola Infantil Roda Pião conta com um diferencial a mais na sua proposta. Trabalhamos com o método de ensino pedagógico FTD, além de ser uma escola bilíngue, com todas as salas climatizadas e monitoradas. A Escola Infantil Roda Pião também tem aulas de futebol, musicalização, balé e inglês todos os dias. E aí, vai ficar de fora? Seu filho merece o melhor. Venha conhecer nossa estrutura e equipe. Ficaremos felizes com a sua visita.